Oi, pessoal! Esse é o Jornal Últimas Notícias da Nova TV Agrotour, falando do agronegócio e de seus insumos, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paine. É, vamos iniciar o Jornal de hoje falando da indústria, da indústria que faz a cidade se movimentar, que é o agronegócio. Em maio, em Porto Alegre, oito dos treze produtos da cesta básica sofreram aumento de preços e pelo menos metade é da agroindústria. É, as maiores altas foram da batata inglesa e da banana, mas também teve o tomate, o tomate teve uma baixa nos preços, de quase 20%, olha que coisa boa. Isso porque a oferta e a procura, de acordo com o SEASA, foi grande. É, a cesta básica na capital dos gaúchos teve uma queda de 1,55% em relação ao mês passado. O valor da cesta básica ficou em R$ 768. É isso na capital dos gaúchos, né? E também de acordo com a Daniela Sandi, Sandi que é economista da Diese. Aqui no Rio Grande do Sul está aberta a safra da bergamota. Olha que legal, né? Lagartiar no sol comendo uma bergamota é coisa boa. A previsão é que nesse ano 160 mil toneladas da fruta aqui sejam comercializadas aqui no Rio Grande do Sul. A região de São Sebastião, no Vale do Caí, é a maior produtora da fruta aqui no estado. Deve colher aí 12 milhões de quilos da fruta só nessa região. É claro que esses números aí poderiam ser um pouquinho maiores, uns 15% a mais, se não fosse a estiagem. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. A seca, a seca é uma faca de dois gumes. Ela traz menos fruta para o pé, mas os frutos saem mais doces. O tamanho é maior, a coloração fica mais bonita, vistosa. E tudo isso porque a fruta retém água. É, ela vai reter menos água se tiver seca, né? Então o gosto da bergamota está perfeito esse ano. É uma das melhores safras dos últimos tempos. Bom, estamos na época de feiras. E uma das mais tradicionais é a fena doce de pelotas. E lembrando aí que a matéria-prima de um dos doces mais tradicionais da feira é o pessegor. Essa fruta movimenta em quase 200 milhões de reais por ano na cidade de Pelotas. Pois a cidade é a maior produtora de pêssegos do estado. Na realidade, a cidade é responsável pela metade da produção nacional da fruta. Quanto eles produzem lá? 600 famílias. Em torno de 600 famílias produzem muito. Atual, produzem de 30 a 40 milhões de quilos da fruta por safra. É claro que na fena doce existem espaços que também são destinadas à agricultura familiar. Como toda feira. Um dos espaços mais acessados pelos visitantes. Além de variados doces, se encontram também. Pães, salames, geleias, sucos, queijos. Uma ala repleta de gostosuras. Feita por 34 agroindústrias familiares. As vendas nesse local estão superando a expectativa dos organizadores. Só nos três primeiros dias aí da feira, foram quase 200 mil reais negociados aí em espaço na Fena Doce. A Fena Doce vai até o dia 19 de junho. Sentiu água na boca? Dá uma passadinha em Pelotas, então. Agora vamos para um pequeno bloco comercial e voltamos em seguida, galera. Está cansado de ficar colocando créditos toda semana no telefone? E mesmo assim a sua internet ficar travando? Ou até mesmo se o pacote de dados acabar? A Zercom Telecom chegou para revolucionar a sua ideia sobre rede de internet móvel. Com o melhor acesso à internet e ligações. Trabalhamos com planos a partir de R$ 29,90. E você ainda recebe recompensas via PIX, que podem zerar sua conta e trazer retorno financeiro. Faça seu cadastro imediatamente e adquira seu chip para esse mundo de vantagens. Programa Balanço Agrotour. A apresentação, Marcelo Dumitir. Seja bem-vindo ao futuro da sua TV. Nova TV Agrotour. Bem mais perto de você. Nação TV. A sua TV interativa. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Você sabia que no Brasil, diariamente, 320 crianças e adolescentes são violentados sexualmente? O Instituto Proteja tem como objetivo informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade a fortalecer o combate à violação contra os direitos humanos de crianças e adolescentes. Em caso de suspeita, denuncie pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. Diz que sem ou procure o conselho tutelar da sua localidade. O BetSul mudou. Sua paixão pelo esporte é o nosso combustível para continuar inovando. Por isso, evoluímos e estamos prontos para receber as suas apostas. São mais transmissões ao vivo para assistir enquanto aposta e mais estatísticas e dados na sua tela. Tudo com suporte 100% em português todos os dias da semana. BetSul, a melhor casa de apostas da América do Sul. Vem a viver emoções no catálogo Café Empresarial da Nova TV Agrotour. O seu destino turístico. Divulgue seu empreendimento turístico. Conheça os mais belos cenários do cinema na bela Santa Catarina. E nos pampas do Rio Grande do Sul. BNT, seu Mercosul mais perto de todos. Contatos pelo WhatsApp, código de área cinquenta e um nove trinta e cinco zero 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 meia nove meia. É isso aí, pessoal. Conheceram os nossos patrocinadores? Olha, em especial, tem que conhecer o Café Empresarial da Nova TV Agrotour. Principalmente você que trabalha com turismo, ou seja, no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. É uma oportunidade única para você mostrar aí o seu produto para os clientes. Bom, antes do intervalo, nós falamos de feira e não adianta a gente falar de feira se não falarmos da Fena Vinho e da Expo Bento que acontece em Bento Gonçalves. Esse combo de feiras que vem movimentando a cidade e o Brasil. Vem gente de todo local. Dentre a feira, nós queremos enfatizar a uva e o vinho, que a Fena Vinho enfatiza, né? E também a agroindústria familiar. A agroindústria tem sempre o seu espaço dentre a Expo Bento. Lá são comercializados pães, doces, sucos, vinhos, salames, queijos. Uma ala repleta de gostosuras. Gostou? Venha conhecer. Venha, Bento Gonçalves, conhecer essas duas feiras aí que vão até o dia 19. Estas foram as informações de hoje do agronegócio da Nova TV Agrotour. A Nova TV Agrotour tem a direção de Marcelo Dumit e a apresentação do Jornal Semanal, que é de Ednei Paine, esse que vos fala. Bom, pessoal, até a próxima edição.